Aqui eu vou mostrar pra vocês agora também um mix de 10 artigos de camisetas adultas, inclusive tem machão também, olha. Tem duas, três que são camisetas machão, tá bom? As outras são meia manga, tá? Você tem que levar no mínimo 20 peças por modelo, ok? E eu vou fazer pra vocês 13 reais esse mix, de um pela outra. Tem peças aqui que eu cobrava 15, 16, peças de magazine, só peças boas eu tenho aqui pra vocês, tá bom? Você vai me pedir através do mix de camisetas adultas, então eu vou fazer uma pela outra pra você 13 reais. Lembrando que tem que ser no mínimo 20 peças por modelo, tá bom?